A Mulher de Deus Num frio de dezembro no Hemisfério Norte, alguns anos atrás, um rapazinho de cerca de 10 anos, descalço, estava em pé, em frente a uma loja de sapatos. Ele olhava a vitrina atentamente e tremia de frio. Uma senhora se aproximou do rapaz e disse, Você está com um pensamento tão profundo olhando esta vitrina. Eu estava pedindo a Deus para me dar um par de sapatos, respondeu o garoto. A senhora tomou pela mão imediatamente, entrou na loja e pediu ao atendente para dar meia dúzia de pares de meias para o menino. Ela também perguntou se poderia conseguir-lhe uma bacia com água e uma toalha. O balconista rapidamente a atendeu, enquanto ela levou o garoto para a parte de trás da loja. Lá, ela tirou suas luvas, ajoelhou-se dentro de um menino e lavou os seus pés pequenos. Após isso, secou-os cuidadosamente com uma toalha. Nesse meio tempo, o empregado da loja havia trazido as meias e, claro, um belo e novo par de sapatos. Ela amarrou os outros pares de meias e também lhe entregou. Deu um tapinha em sua cabeça e disse, Sem dúvida, vai ser mais confortável agora. Ela se virou para partir e sentiu uma mão pequenina segurando a sua. O garoto estava com lágrimas nos olhos e, emocionado, perguntou, Você é a mulher de Deus? Deus, há tantas formas de Deus se manifestar em nossa vida cotidiana. Alguns ainda veem Deus nas forças da natureza apenas ou nos grandes acontecimentos da vida. Deus, porém, está em tudo e em todos. Ele age incessantemente através de nós e, muitas vezes, também apesar de nós. Deus conta com o nosso coração internecido para estender as mãos aos seus filhos desamparados. É como o Pai que conta com os filhos maiores para cuidar dos menores. O Criador, em sua bondade infinita, conta com as mãos generosas de todos aqueles que praticam o bem para instaurar na terra, pouco a pouco, a paz permanente. Ele conta com a sensibilidade e compaixão daqueles que não suportam ver o sofrimento alheio e tomam atitudes imediatas para amenizá-lo de alguma forma. Ele conta com a coragem dos filhos esclarecidos, que já podem defender os fracos, ainda tão maltratados pelos interesses mundanos reinantes. Deus conta conosco, conta comigo e com você, que se depara admirado por encontrar essa verdade tão valiosa em seu caminho. Não perca a oportunidade de trabalhar com Ele, de ser seu veículo, seu agente direto. Iluminamos o próximo, sim, mas nos auto-iluminamos ao mesmo tempo. E, com isso, o bem e o amor sempre saem vitoriosos. Deus, sejamos instrumentos de bem na terra, onde quer que estejamos, através de tantas maneiras possíveis. Deus conta conosco.